A CRIAÇÃO O céu e a terra, e Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita, chamou a luz de dia, e a escuridão de noite, este foi o primeiro dia da criação, No segundo dia, Deus separou as águas, dizendo, haja fecoamento no meio das águas, e chamou o firmamento de céu, e a parte de baixo chamou de mar, No terceiro dia, Deus ordenou que as águas se juntassem, e surgiu a terra. Então, disse-a a terra, produza elvas, sementes, e árvores de frutos. No quarto dia, Deus disse mais, Haja separação entre o dia e a noite. E assim, criou o sol para governar o dia, a lua para governar a noite, e fez também as estrelas. No quinto dia, Deus disse, Sejam povoadas as águas da terra. E no sexto dia da criação, Deus povoou a terra com animais domésticos, répteis e animais selvagens. E finalmente, criou o homem. No sétimo dia, Deus descansou de toda a obra que fez. Abençoou este dia, e o santificou. Adão foi o nome dado ao primeiro homem na terra. Ele vivia num lindo jardim chamado Éden, porém, estava triste. Observou que todos os animais tinham uma companheira. Então, Deus decidiu criar uma companheira, e com uma das costelas de Adão, formou a mulher. Feliz ao vê-la, Adão deu a ela o nome de Eva. O homem e a mulher passaram a existir no paraíso, rodeados de flores e animais. O anjo Gabriel falou com Maria. Aleluia Sobre o filho de Deus que ela teria Em uma noite calma, nasceu Jesus Sobre uma estrela que brilhava, cheia de luz Aleluia 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 Deus Gabriel falou com Maria Sobre o filho de Deus que ela teria Aleluia 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 Então decidi reconhecer o Salvador da humanidade Jesus, Jesus, Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus, Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus, Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus, Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus, Jesus Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, amém Grória, glória eu te dou Grória eu te dou Lívia eu te dou Glória eu te dou Me diz Senhoras vezes nem sei falar